Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje galera, eu tô trazendo um vlog ou sei lá cara, eu não sei, porque tem metade do videogame aí eu jogando e mostrando os jogos que eu tenho. E a Facecam cara, então vocês colocam aí nos comentários e me digam o que quer. Boas notícias galera, saí do Machinima, agora estou numa nova network, é a Broadband TV, que é uma empresa muito boa. Graças a eles aí tive um ótimo contrato, fizemos um contrato favorável tanto pra mim quanto pra eles, então vai ficar bacana isso daí. Espera aí que a gente consiga crescer agora, evoluir o canal e tamo junto, é nóis. Mas o foco do vídeo não é esse, o foco do vídeo é isso aqui galera, tá vendo? Aqui ó, a Calc, no caso Calc né, Arc Survival Evolved. É um novo aplicativo que foi disponibilizado há pouco tempo na loja do Xbox One. Vamos lá, ver na loja. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, galera tem tudo aqui ó, a descrição do que ele é e tal, como é que funciona. Temos aqui iniciar, porque eu já instalei, senão ia tá lá pra instalar. E galera, tem aqui algumas screenshots aqui, captura de tela, vamos lá. Ó, tem tudo cara, marca tudo. Então eu vou dar um iniciar aqui, vamos logo ao que interessa cara, porque eu quero mostrar pra vocês qual é que é desse bicho. Ele é o mesmo procedimento que tem no Android, só que agora no Xbox One cara. Eu não tinha visto no Xbox One, se vocês realmente viram no Xbox One, vocês me avisam, porque eu não tinha visto. É a primeira vez que eu tô vendo. Então vamos lá galera, aqui eu coloquei um Gigantossauro, level 20, tá? Já vou, coloquei aqui pra calcular. Aqui tem algumas, né, o que que ele usa? No caso ó, o XP, no caso da multiplicação, se for 10X, 5X, 2X, ou oficial, que no caso é 1 em 1. Aqui é o quanto que a fome vai cair, o quanto mais rápido vai cair e tal. Então, quer dizer, isso aqui é bem bacana, mas eu coloquei no oficial só pra vocês terem noção. Se for na Kibble, vai 21 Kibble e 1 hora e 15 minutos, a Kibble de Quetzal. Se for na Prime, vamos 55 Primes e assim por diante. Carne 164 e aqui são as horas de domesticação, a quantidade e o item que é aqui ó, vocês podem ver. Totalizando, cara, aqui, deixa eu ver aqui ó, agora eu não entendi isso daqui ó, total time, tummy time no caso. O totalizador, o quanto, que tempo, não sei mais, do que que é, eu não sei, não sei se... Ah, aqui ó, é da Prime, cara, é porque eu selecionei a Prime, dá uma olhada aqui ó, seleciona que ele muda ó, tá vendo? Agora que eu vi isso daí ó, e o quanto de narcótico vai e o quanto que vai. No caso, se for na Kibble, cara, vamos lá. Se for na Kibble, vai... Ah, pra garantir 600 narcóticos, tá? E aqui são os itens que são necessários pra estar utilizando. No caso, 100% de damage, lembrando ó, 100% de damage e o melee 100%, cara. Isso daí é o melee de 100%. No caso, isso daqui vai o quanto que vai. A arma tem que tá com damage também de 100%, acho que ela deve tá, né, acabou de fazer. E também, aqui ó, e também ó, é a... Pra ter uma melhor, uma melhor efetividade, esperar 5 segundos de rotação. No caso, você atira, espera 5 segundos, atira, espera mais 5 segundos, atira, espera mais 5 segundos, atira. Porque pode ser que bugue. Então, aqui tem tudo a quantidade. Vamos descer aqui pra baixo. Ó, o tipo que ele é, a comida favorita dele, tem efetividade. Quantos levels ele vai subir se for uma efetividade de 94%, ele vai pro level 29, vai subir 9 levels, tá? Ah, fome dele, total da fome dele é de 1600, torpor 21.400, ah, e outras coisas aqui, cara. Aqui tá tudo em inglês, eu não entendo bosta nenhuma, mas tá aqui. Afinidade aqui e tal, e o que... Ah, deixa eu ver aqui, cadê? Ah, tá. Ó, aqui ó, dá pra abrir o site oficial do Ark, né? No caso, a Wikipédia Page, no caso, né? Vamos ver aqui também, o como que faz aqui, ó. É um ovo de quetson, três cenouras, três Prime Meat Jack, no caso, né? A carne seca da Prime. Sem manjo berry, 120 fibra e uma botela de água aqui, no caso, né? O Water Skin, no caso. E também, pra fazer a cela dele, 120 metal engote, 350 fibra e 680 couros. E aqui, galera, tá vendo aqui? Você vai precisar de um tempo pra cair o torpor dele. Pra cair o torpor dele, é rapidinho, ó, é dois minutos. Deu um start aqui, ó, o torpor dele cair, ó. Tipo assim, você tá com ele lá, você esqueceu dois minutinhos, ele já levanta e já mata você. Então, ó, você pode ver, dois minutinhos pra ele tá levantando. E o torpor dele cai muito rápido, tá? Então, não vale a pena ficar brincando com ele. E tem outras coisas aqui também, né, galera? E aqui já é, por exemplo, ah, você pegou lá uma level 20, com a level 20, cruzou e sai um ovo. Quanto tempo demora? 11 dias, 16 horas e 0 minutos. É isso mesmo, galera. Então, se vocês querem pegar um, né, no caso, um level... Ah lá, o Hatch Multi, não sei o que, não sei o que é isso aqui, mas... Ah, é, o Oficial. Se for um Oficial, vai demorar tudo isso. Se for um 10x, cara, vamos ver um 10x aqui, só pra ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Beleza. Ó, se for um servidor 10x, você consegue... Ó, deixar ele adolescente, ó. Vai um dia, um dia e quatro horas, um servidor oficial. Um servidor 10x, desculpa. Então, galera, vale muito a pena, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem algumas outras coisas aqui, ó. Dino status. Ó, tem algumas coisas... Olha, cara, tem muita coisa aqui pra gente estar mexendo. Mas eu vou deixar vocês mexerem e descobrir, aos poucos, o que dá pra fazer aqui. Dá pra dar um back aqui em cima, ó. Vocês podem ver, ó. Dá pra fazer muita coisa. Então, aquele likezinho maroto, aquele favorito que eu ia estar mostrando pra vocês. Esse sistema aqui que eu achei muito bacana, tá? Acho que vale muito a pena. E tamo junto, valeu. Metal Gamer, é nóis. Tamo junto, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí